Sabe como Esther é importante para o prestígio de Sopral? Com toda certeza, mas... Pois então, eu posso lhe adiantar só uma coisa. Esther está longe de ser essa senhora educada e de boa família que todos em Santana pensam que ela é. O senhor vai continuar regateando se eu disser que posso lhe dar as armas para desmoralizar Sopral, revelando aos associados o passado escabroso da baronesa. O passado escabroso. Ah, se eles soubessem quem realmente foi Esther. Como vêm sendo enganados por essa baronesa com seus ares dignos, sua pose de grande dama, suas ações caridosas. Eu tenho provas do passado negro, da baronesa que podem acabar com Sopral. Desmoralizá-lo para sempre. Se quiser, tenha as eleições na mão, senhor Ventura. É. Se continua me pedindo 300 contos para me mostrar essas provas... E ainda não tenha menos. Mas isso é uma fortuna, Doutora. O que eu sei vale uma fortuna. E como eu posso avaliar que realmente o que sabe tem toda essa importância? Se eu disse que Esther tem um passado escabroso, eu posso provar. Não é suficiente. Muito vago, Dona Hidalina. Se pudesse me dar mais alguns detalhes, talvez poderíamos chegar a um acordo. Repito que não aceito menos do que pedir. Minhas informações são valiosíssimas. Se o senhor se nega a desembolsar 300 contos. Nada do que possa saber sobre a baronesa vale essa fortuna, Doutora Hidalina. Com essa quantia, eu podia comprar uma bela sede de fazenda? Pena. Vai perder as eleições por uma ninharia. O senhor vai se arrepender muito, senhor Ventura, por não ter acreditado em mim. O que eu sei sobre Esther. A senhora não teve esse problema. Casou e virou baronesa. Pronto. Agora eu estou esperando esse título que não saiba nunca. Coisa mais encruada, meu Deus. Eu não me casei com meu marido por causa do título, Dona Bárbara. Ah, mas não foi isso que minha mãe quis dizer. Foi sim! Alice, que mania de ficar corrigindo tudo que eu digo. A senhora usou mal as suas palavras, minha mãe. Não usei, Alice. Ah, se a baronesa não tivesse se casado com um barão, e sim com um mascate, como foi o seu pai, ela seria baronesa? Ah, seria? Não, não seria. Não poderia usar tiara nem nada, como eu. Já agora, quando eu for agraciada, será diferente. Título não altera tudo na vida. Querida Dona Bárbara. O passado, por exemplo. O que a senhora quer dizer? Que mesmo quando eu for baronesa, vão continuar dizendo que eu sou mulher de mascate? Já é um pouco tarde. Ah, baronesa. Mas a senhora não comeu nada. Mandei fazer tanta comida, vai tudo pro lixo. Talvez Estela esteja se sentindo incomodada com alguma coisa. Incomodada? Incomodada estou eu com isso que a senhora me falou. Eu não quero ser baronesa mascate. Depois de tanta luta, são capazes até de dizer que a minha tiara é falsificada. Mas que tiara é essa que ela tanto se refere? Não tem importância, Clara. Eu preciso muito conversar com você. É sobre o casamento da sua irmã. Não me diga que não vai, Dona Lidalino. Contamos com sua presença. Com toda certeza. Vou sim. Eu só quero saber das roupas das outras senhoras. Eu sei que é muito desagradável aparecer com um traje parecido ou a mesma cor. Algumas convidadas comentaram como estarão vestidas. Por que não aparece amanhã na ouro verde? Dona Lidalina, quem cochicha o rabo espicha. Mamãe! É, se estamos todas reunidas, realmente não fica bem uma conversa ao pé do ouvido. Dona Bárbara, o chá estava muito agradável, mas eu realmente preciso voltar pra fazer aí. Mas, baronesa, eu nem acendi os candelabros. Quando anoitecer a senhora faz isso? Você aí merecia um enxoval mais rico, minha filha. Talvez nem dê tempo da gente bordar todos os lenções. Não faz mal, tia. Um enxoval que eu tinha todo bordado com jotas e pêssego e que me deu tanto trabalho e não me deu sorte nenhuma. Esse aqui está muito bom pra mim. Fora que ainda falta muita coisa. Tem muita coisa pra comprar ainda. Mas vocês vão ganhar muitos presentes também, não vão? De certo. Será que o Ventura não vai dar um presente especial? Afinal de contas, ele é o pai do Abelardo e ele é muito rico. Os dois não se dão, tia. Pro Abelardo, o pai é o barão. É o homem. Eu tava.